Mariana Facundes, só você não vê, FM Liberdade, CD 1,1, acompanhando o Fomellão Amor e também Felipe Falcão com Bruno e Marmone, que pena! Grande abraço para o amigo Geraldo do Sagrada, que está ligado aqui com a gente, Geraldo, muito obrigado pela sua sintonia, a liberdade é mais ouvida da cidade. Geraldo, fica comigo aqui, que eu vou falar, você tem seu pedido aqui a pouco, lá 12,9. Américan Car, de 29 a 31 de outubro, na compra de qualquer meia-como estoque, você ganha um grande super especial, américan Car, na sua voz 489, formando 382-566-78. Mais ouvida da cidade.